Salve rapaziada, Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação à análise de uma batalha muito braba Mas antes de começar essa aqui, eu peço em caras da mente o seu like e a sua inscrição Que todos os dias eu trago 3 vídeos, esse é o primeiro vídeo do dia, vai ter mais 2 ainda Peço desculpas pelo horário, aconteceu que eu cheguei muito tarde da batalha ontem, não deu pra gravar, realmente não deu tempo Eu acabei não conseguindo gravar a tarde também, então eu tenho que gravar hoje mesmo Vocês estão vendo esse vídeo, eu gravei ele hoje, então acabo atrasando um pouco Mas tá aqui o vídeo e vai ter mais 2 ainda hoje Fiquem tranquilos porque isso não muda, tá ligado, o bagulho é muito louco, eu sou MC Bora, além disso família, vamos dar atenção lá nos vídeos da Norte, nos vídeos da Ana Rosa Que o bagulho tá muito da hora, fechou? Bora que 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 bora O vídeo que eu vou trazer aqui é Salvador e Prado vs Levinsky e Mike Zin Trazer a campanha inteira aí do Salvador e do Prado, né, porque não é todo dia que a gente vê o salvagão rimando, né 3, 2, 1 E, 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 Mike Zin, nós chegamos no puro ódio e na revolta Chame de Dexter, seu pesadelo tá de volta Fechou trutão, que freestyle nós desenrola Suco de frutas, atira a juju e passa o dólar Pelo passo do dólar O fazendo o freestyle agora eu sou sagaz Na moral, meu mano, sem caô O cara que se diz pesadelo faz tempo que se aposentou Não tá aposentado, tá fazendo show pelo país e pelo estado Tira a lupa mesmo pra você tomar um ataque, senhor Omar Aprende, tá larico, né, mandrake Então pode ir pra, prestar atenção que agora eu vou te espancar Porque no FC fica no banco Eu sou a Rochelle e o Chris apanhou até ficar branco Da hora seu ataque na batalha de sangue Mas essa rima já foi usada lá na batalha do tanque Fechou? Sinceramente? Você é só uma copa, é igual esse daqui Eu vou chutar pra Etiópia Você é cão de briga, senhor Omar Como eu vou arrumar um caixão pro seu barriga? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Isso é freestyle, chego e retruco Pega a havaiana, ouve a havaiano Volta pra Acapulco Não vai arrumar, porque eu sou verdadeiro Pra comprar o caixão vai ter que me matar primeiro Você é a Rochelle, eu sigo o meu caminho Vai buscar o xarope, sua voz é mais chata que a do xaropinho Se a senhora foi de papudido Porque ela vai incomodar seu ouvido Sabe por que ela incomoda aqui na humildade? É que você é despreparado pra ouvir verdade Deu o Mike Levisky primeiro, hein Mike Levisky Ixi, eu vou ficar sendo banho Salvou Por ordem de rima, certo? Você é lindo Barulho quem gostou das rimas de Salvador e Prado Levisky e Mike primeiro Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Levisky e Mike 1x0 1x0 Levisky e Mike e tudo o que vai Volta E vocês querem o que? Ah, esse beat é bom Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver Quero ver Ok, 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 ok Eu que era seu terror Salvador passou 3 anos Olhando aqui Futebol de dente ainda tá rolando Você tá ligado meu mano Fazendo um freestyle agora eu vou te falar Você que vai perder vai caixão Versus encaixão gangue do senhor Omar Que porra que é essa que você tá falando Você tá ligado que agora você espanca Você só tá com o dente retinho Porque a aldeia e o Bob te banca Você falou que eu não escuto a verdade Você tá ligado que eu já sou feroz Eu nasci com a verdade estampada na cara Escutar a verdade já é pouco pra nós Suave, mas isso daí é mentira Por isso eu vou além Nem o sistema calou a minha boca Uma perguntinha a Prado Você acha que é quem? Você tá me tirando? Falou do Prado? Esse daqui que é o caminho Falou do Mikezinho que era filho Agora esse daqui não dei um novo pivadinho Pra você poder falar de dente Primeiro da sua boca Você tira meu ovo Já que agora você tá com o seu dentinho reto Eu vou te dar um soco e entorta de novo O ovo da boca Mike Agora fala como que eu tô aposentado Se eu tô batendo nesse MC Não sei se você já escuta o MC Da glorioso retorno de quem sempre esteve aqui Vai bater no dente e deixa torto Aqui na virtude Homem na fala, pouco na atitude Você tá ligado, meu mano fazendo freestyle E agora eu sou sagaz Tá com o cu apertado? Tá pulando? Que que aconteceu, rapaz? Cala a boca Tá ligado que agora nós já tumultua Você falou que eu sou mimado Eu não sou porque eu sou o filho da rua Você tá ligado que eu já faço frio Com certeza você já me jalona Na aldeia eu sou o MVP Pelo visto você é a nova chorona Terceiro já O terceiro já Aê, sério mesmo Não sou nova chorona Até porque na gatida eu que vou além Você rimava toda segunda Eu também tô as caras e rimo também Você quer falar isso? MVB? Mas na batida você fala Você tem o seu título Eu tenho também Conhece a nova rainha do Tioala Aê, eu também tava lá na aldeia Quando você tava Só que você é praude Você tava mocota Em metade do tempo O truta já fez Mais que você Mais o poder Você tá de praude Você vai perder Sinceramente, meu truta Acho que você já deu até pra ver Terceiro 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 É isso Caralho, minha internet acabou Aí é foda Parou minha internet do nada Parou minha internet do nada Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Tira de novo, pai Achei, mas ganhou, cara Tentou tirar o dedo, pai Não, foi meio termo Meio termo, cara Meio termo Meio termo Meio termo Meio termo Meio termo Meio Meio termo Meio termo Meio termo Porque é um 3x um 4, tá ligado? Se ela faz não Pus 3 Eu ia até acreditar A Levis que é rata de empolpar Ela meteu o louco Ela meteu o louco Eu conheço Naquizinho começa Joga a mão pra cima Os caras é foda, mano Vai se foda, velho Vai se foda, velho E família Legou que cê tá bom cara! Ele é você tudo louco Esse cara foi bora Calm a boca, eu venci seu problema De uma cota eu tô no corre- velha nas algemas O brabo tem fome e ele tá nesse dilema Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena Porra! 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 Tá ligado? Um, um, um Aí suave meu parceiro Aqui, sem caô Você foi falar de mim e você gaguejou Porque a sua rima foi até burra Eu saio da aldeia sem entrar Se eu tivesse lá, tomava uma sua Aí, trutão, tá ligado? Nós já vamos rimando a mil No Rio de Janeiro, portando vários fuzil Aqui em São Paulo, os menor forte da fuzil Esse é o país da fome Seja bem-vindo ao Brasil Você que apreta pra o Rio de Janeiro Que você falava mal nas suas letras Aê, eu te desmereci Engolindo a cena O seu trabalho é engolir os MC Cala a boca Sem maldade, sua rima é burra Se tivesse lá, ele ia tomar uma surra E é por isso que você é uma nerd E esse em si é uma pontilonga Entre os quatro e os que consegue Suave, suave, suave meu parceiro Entre o que consegue, mas você que se entupa Até porque você tá falando que bateu na dupla Mas no final você que vai me entender Você não bateu nele Ele que bateu em você Você teria me batido Então vai se fuder Você tá aqui na minha frente Tá gaguejando por quê Aê, sinceramente, você se fudeu Teve sua oportunidade E essa você perdeu Parulho pra essa batalha Deu a dupla pro salvadores Deram salvadores Deram salvadores Deu a dupla pra essa batalha A vibe é essa A vibe é essa Silencio E aí, família Vamos lá por ordem de rima, certo? Barulho para a Marquizinha e Levi's que Diferentemente Barulho para quem gostou das rimas de Salvador e Prado Aê, família Satisfação, certo? Uma satisfação batalhar com vocês também Sempre Dê uma fita Vai tomar no cu Aí, família Eu só vim dar um salve, mano Porque eu tô muito atrasada, tá ligado? Vou ter que puxar Mas é a minha primeira vez, mano Aqui na Leste, tá ligado? Infelizmente não tive a oportunidade De colar em outras vezes Fiquei um tempo parado E a Leste voltou agora Então é a minha primeira vez E eu só quero dizer, mano Gratidão pela vibe Pra quem ficou até o final Por tudo que aconteceu Vai sair Boa, beleza Aê, é isso mesmo, mano A final vai ser grava Com certeza eu vou acompanhar Um beijo, um abraço, coração pra vocês Boa noite Boa, boa Cara, vamos lá Pô, a batalha é da hora, mano Vocês viram a diferença Da última que eu trouxe da Leste Que foi aquela que foi contra o Basque O Bigão Que tava o lance de energia Aqueles vários problemas que aconteceram Que ferraram a batalha Olha a diferença disso aqui Claro, tem o fator voz, né Quem estava lá provavelmente Não tava conseguindo ouvir tudo Mas pro YouTube Você viu a diferença? Como ficou muito melhor assim O fator de Não tá tudo ligado na mesma coisa De não ter aquele jogo de câmera De não tá sendo transmitido em live De... Vocês perceberam a diferença? Porque aí não tem os problemas Porque quando você faz uma edição Onde No mesmo gerador Tá ligado As luzes O microfone O equipamento de som E as câmeras Pra fazer transmissão em live Oscilando as câmeras De uma pra outra Cara, se cagou a tomada Acabou tudo Tá ligado? Vocês viram a diferença? Nessa aqui foi na voz Eu entendo que na verdade Foi por uma questão De segurança Mas Dá pra ainda assim Ter microfone Sem depender Desses problemas Mas aí é outro 500 Não vou entrar nesse mérito agora Mas só o fato De não tá todo Um monte de coisa junto Vocês viram como Ficou muito mais foda o vídeo? Esse vídeo não teve problema nenhum Ficou perfeito Pra gente ficou ótimo Novamente Quem estava lá Talvez não conseguiu entender Tanto na voz Porque É difícil mesmo Mesmo os caras falem muito alto Mas Enfim O pessoal tava até em silêncio Encontrando os imagens Foi da hora Cara É O que eu posso dizer? É Uma data muito boa, mano Os quatro rimou bem, mano Rimou bem, mano Muito foda, mano O Salvador é um cara Que vocês não podem esquecer Que ele O pessoal fala Pô, como é que ele voltou rimando tanto? A maioria dos aposentados Quando volta Não volta rimando muito Vamos lá, família Vocês não podem esquecer Que ele não está Totalmente afastado De freestyle Porque As pessoas que compõem Seja rap Seja funk Elas fazem muita letra Às vezes De freestyle E tem gente que só faz freestyle Tem gente que é diferente Tem gente que tipo assim Senta Às vezes bota um beat Escuta E vai fazendo aqui de freestyle Tem gente que não bota beat nenhum O cara escreve uma bíblia E depois procura um beat Ou faz um beat em cima Tem um milhão de jeitos Da pessoa escrever uma letra O Salvador Creio que Ele faz mais No estilo do freestyle Porque o funk Faz mais som de freestyle Tá ligado? Eles têm essa Essa questão Mais do que o rap O pessoal do funk Faz mais de freestyle Do que do rap O som Né? Até porque O funk Querendo ou não O ritmo dele Permite de um jeito Um pouco mais fácil Do que o ritmo do rap Porque o rap é Você pode Se você pegar Variável ali Do trap ainda Você vai pra uma Questão que Não tem um padrão Tá ligado? Pode oscilar muito O estilo do flow O funk Por ir pra um lado Diferente Você consegue Fazer mais coisas De freestyle Com mais velocidade Né? Então o Salvador Não se afastou do freestyle Ele continua fazendo freestyle Quando ele vai escrever Sem falar que assim Uma vez MC de batalha Pra sempre MC de batalha De vez em quando Ele deve tirar uma Uma onda com os parceiros Ali rimar Sem falar que Não acho que tudo isso Que eu falei é o principal O principal é o que? Ele era rimador de vagão Gente Esse é o diferencial O cara que rima no vagão Ele rima basicamente Todos os dias O que rima sério Né? Eu tô falando de moleque Tô falando de Sujeito homem Que rima sério no vagão Rima todos os dias Várias horas Tem metas Tá ligado? Fala Eu tenho que fazer Tanto por dia Pensando no mês No que ele precisa Porque Quem é mais novan Às vezes mais Sabe mais moleque Assim Que não tem tanta responsabilidade Ele faz o vagão Pra tirar uma moedinha extra Fazer uma graninha Não é pra se sustentar Sujeito homem ali mesmo Já que tá com Conta pra pagar Que era o caso do Salvador O cara tem meta, mano Então ele olhava assim Falava, sei lá Vou dar um exemplo aqui Pra eu poder pagar Meu aluguel Conseguir comer Enfim Todos os gastos ali Mas sobrar um pouquinho ainda Pra eu ter um lazer O cara falava que Sei lá Preciso fazer 3 mil Não sei Um exemplo Um exemplo É Eu tô pensando em 2019 Não agora Agora a situação tá um pouco Mais preta, né Em relação a Comida, né Tá tudo muito caro Mas em 2019 Ele tava Tava menos pior Que tá agora, né 2019, 2018 O cara precisa fazer 3 mil Sei lá Pra aluguel Pra tudo que ele precisa 3 mil, 3 mil e 500 Ele pega esse valor Ele distribui em 30 dias E vê quanto que ele precisa fazer por dia Esse é o padrão Supondo que Ele precisa fazer o valor X Ele faz 2X no dia Porra, ele já fez um Ele já fez o valor por 2 dias Então em teste Se ele quiser Ele pode deixar de Trabalhar um dia Mas o melhor Seria ele trabalhar Normalmente E ter mais dinheiro Então assim Onde eu quero chegar com tudo isso Quando você necessita do dinheiro E não faz ele apenas por um extra Que era o caso do Salvador Quando você necessita do dinheiro Você faz com Mais garra Você faz com Com uma concentração Onde você não pode errar Você não pode falhar Você não pode Se dar o lazer De não fazer Então era o caso do Salvador O cara rimava todos os dias Com esse dever Com essa questão Eu tenho que rimar no vagão Então assim O cara rimando todos os dias Por muito tempo Ele fica muito bom A comunicação dele Fica impecável Ele sabe como Falar com o público Isso que fez o Salvador Ficar um monstro Na época que ele rimava Nas batalhas ainda Porque ele ia em batalha Todos os dias E rimava no vagão Todos os dias Pô, mas faz muito tempo Que ele não rimava no vagão Não interessa, cara Aquela história, mano Você não esquece Como você anda de bicicleta Então não tem como, mano Por mais que ele Às vezes possa ter Enferrujado em uma coisa ou outra Você vê que ele ainda Tem o raciocínio Ele sabe o que ele precisa Falar pro público Tá ligado? É uma questão simples É uma questão simples, mano Pra mim o round Dominaram, dominaram Primeiro round Claramente Lewinsky e Mike Segundo round Aí não teve nem como, mano Ali os caras dominou Tanto é que antes Da Lewinsky e do Salvador Mandar a última rima Pra mim já tinha dado Terceiro round ali, mano Tá ligado? Porque A Lewinsky teria que mandar Uma coisa muito absurda Pra ela conseguir virar Aquele jogo de 2x0 E ainda tinha a resposta Do Salvador Então assim, a Lewinsky não conseguiu Mandar algo tão foda No segundo round ali Na última resposta E o Salvador E o Salvador também deu uma Então foi terceiro Claramente No terceiro Eu achei que Só o Prado rimou Tipo, muito assim Tá ligado? Os outros ficaram um pouco Estagnados no assunto Tanto o Salvador Quanto a Lewinsky Quanto o Mike Eu achei que não conseguiram Fluir tão bem O assunto do terceiro round E o Gordão Você é louco O Gordão amassou, mano As duas punches dele No terceiro round Foram muito fortes, mano Nossa, mano Nossa Prado é chato, velho Quando ele embica Nesses assuntos assim E ele tem convicção Do que ele tá falando, mano Nossa Foda, mano Foda Prado é monstro Prado é monstro Enfim Terceiro round Deu a dupla dos salvadores Salvador normal Ou melhor Salvador tradicional Salvador com fritas Bravos demais Enfim Salva o Batalha da Leste também Muito foda Salve para o Levis Tipo o Mike Que quebraram Representaram muito também Mas é isso, gente Primeiro vídeo do dia Tem mais dois vídeos ainda hoje Outros vídeos aparecem aí Dá um like, se inscreve no canal Me segre no Instagram Pô do Miami Tamo junto Satisfação e nóis